Amados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Dando continuidade ao Cafés Espiritual sobre a Vida dos Santos, hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a vida de São Marcindeliano Maria Corpo, ele que foi canonizado no século XX pelo Papa São João Paulo II, então estava reinando na Catedral de Pedro, hoje na Glória dos Céus. E nós vamos conhecer um pouco da vida desse santo polonês que soube dar a sua vida pelo seu irmão, cumprindo assim a Sagrada Escritura. Raimundo Corpo nasceu no dia 8 de janeiro de 1984 na Polônia e teve uma infância muito difícil por conta da pobreza em que seus pais viviam, era camponês, então trabalhava na roça todo dia, mas sempre cresceu com a fé cristã, cresceu retamente, principalmente com a devoção à Virgem Mãe de Deus. Então São Marcindeliano, ao ficar adolescente, ingressa na ordem dos frades franciscanos, da ordem dos conventuais, onde começam seus estudos e sua formação para o sacerdócio ministerial. Ele então vai para Roma estudar a filosofia e a teologia para ser ordenado sacerdote e durante esses estudos ele sente a forte intuição ou a forte apelo ao seu coração de fundar a ministra da Imaculada. Essa ministra da Imaculada que vai defender a Igreja e a Virgem Maria dos males e das heresias do século XX. E São Marcindeliano se empenha nesse discipulado. Então ele também tem o seu discipulado na área da imprensa, porque editava as revistas, os jornais que circulavam com a justiça da ministra da Imaculada Conceição, que acontece e existe até os dias de hoje em grandes partes do nosso mundo. E assim São Marcindeliano criou o seu discipulado através da defesa da Igreja. O ordenado sacerdote, em 1918, foi quando retornou para a Polônia para se ensinar e lecionar aos frades que estavam iniciando o seu caminho vocacional na ordem dos conventuais na Polônia. São Marcindeliano, enquanto estava lecionando, teve a Polônia invadida pelos então alemães nazistas, pelo regime militar, que fez grandes estragos, não só na Polônia, mas em todo o mundo, com a humanidade. Ele foi preso duas vezes, a primeira em 1939, quando foi soco logo depois, mas foi preso definitivamente em 1941, quando os nazistas invadiram o convento e levaram o freio, então, Marcindeliano preso, para que assim pudesse também sofrer as práticas de reino nazista. E durante essa prisão houve uma funga de dez presos e o regime nazista queria punir os que ficaram de alguma forma. Então, eles selecionaram dez presos poloneses para, assim, serem sacrificados no lugar daqueles que fugiram. Entre um deles estava um chamado Francisco, que, ao ser escolhido, caiu em prantos e disse aos guardas que tinha mulher e filhos e que não podia morrer porque nunca mais iria vê-los novamente. Então, Maximiliano encheu seu coração de misericórdia e pediu para ir no lugar dele e disse ao guarda, eu sou padre católico. Pediu para ir no lugar de Francisco e, assim, os guardas atenderam, até que São Maximiliano ficou preso por duas semanas com os outros, sem água e sem comida, mas, como o freio estava acostumado com as práticas penitenciais do jejum e da penitência, sobreviveu com mais dois que tinham porte físico, militar e não aguentaram, até que eles foram, então, levados para a Câmara e foram mortos, assim, pelo gás do regime nazista. Dizem alguns relatos que, enquanto os outros haviam gritos de lágrimas, rangeres de dente e, inclusive, insultando a Deus, onde estava São Maximiliano, havia um grande silêncio. Era insurdecedor aquele silêncio daquele homem quando estava sendo morto pelo regime nazista, porque nunca se viu algo parecido. Então, São Maximiliano foi martirizado neste campo de concentração alemão, até que foi beatificado pelo então Papa Paulo VI em 1971, sendo canonizado pelo seu compatriota, pelo seu irmão de pátria, o Papa São João Paulo II, em 1982, que na cerimônia de canonização, que estava emocionadíssimo, disse que São Maximiliano abriu as portas para o novo martírio, para o martírio de amor. São Maximiliano morreu ao dar a vida pelo outro, morreu ao sacrificar a sua vida pelo outro, com a certeza da fé e a certeza da vitória em Cristo. Então, São Maximiliano foi canonizado por São João Paulo II e decretado, então, como patrono do século XX, que é o século das grandes perseguições que a Igreja continua sofrendo. que São Maximiliano possa ser o nosso exemplo de homem, mas, principalmente, daquele que ama o seu próximo a ponto de dar a vida, levando para si a Sagrada Escritura que diz ninguém tem amor maior do que dar a vida pelo seu amigo. E ele não conhecia aquele homem e deu a sua vida, porque ele encheu seu coração de compaixão. Os santos têm grandes coisas a nos ensinar, e São Maximiliano nos ensina muitas, mas a principal delas é a compaixão pelo próximo deve estar até mesmo acima da minha ignorância, da minha soberba, da minha indiferença. E eu devo amar o meu irmão como eu amo a mim mesmo, e que, se for necessário, dar a vida pelo outro. Que São Maximiliano possa nos ensinar a ser homens e mulheres de Deus, que amam o seu próximo, e, assim, dão a sua vida pelo reino, para acolher não nesta terra, não neste caminho, mas no caminho celeste, no caminho triunfante, onde São Maximiliano reina com a Imaculada Conceição e todos os santos, junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. São Maximiliano Maria Couve, rogai-o por nós. Até a próxima semana. Fiquem com Deus e que o Senhor sempre nos acompanhe. e que o Senhor e o Senhor sempre nos acompanhe. Amém. 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 Amém.